Fala aí galera, mais um dia, não qualquer dia né, é o décimo sétimo dia para o on stage em Badassi né, e agora eu acho que... Bom, acho que não tenho certeza né, que a ansiedade ela começa a vir um pouquinho mais aguçada, eu digo mais por mim também né, porque hoje o Dinuri tem cada vez ficado um pouco mais calado, mas eu, pelo meu, pela minha análise assim, até pelo meu próprio sentimento, é que cada vez mais eu fico mais ansioso, entendeu, mais tipo, caraca, parece que sou eu que vou subir. Mas é legal isso, é legal pra caramba, e cada treino agora conta mais do que nunca viu, mais do que nunca, hoje é um treino de costas, que na minha opinião assim, eu considero o Ramon um cara completo, São poucos atletas que eu já vi na minha jornada assim, até nível distante, tipo olímpia da década de 90, até dos dias de hoje, que você olha de cima em baixo e tipo, porra, tinha que ter isso, esse cara não tem tanto isso, ele tem, completo. Só que eu acredito que o ponto mais forte, mais forte do corpo dele é as costas, eu gosto bastante, né, o duplo bíceps é foda, é maneiro. E hoje, como treino de costas, hoje é dia de a gente dar aquela lapidada mais ainda, né, foi como eu já venho dizendo, profundidade de corte, separação, né, porque o arredondamento, ele já tem, né, Então, cada vez mais buscar isso, toda essa separação, profundidade, pra realmente, de fato, né, impressionar pose a pose, né, cada chat ali fazer a diferença, porque eu tenho total noção, ainda mais no Olimpia, né, e palco é palco. Quando você bota o pé nele, se você tiver, se você tiver destacando, você chama atenção, desde lá de trás, até o último, que tá sentado lá na última fileira. E é essa impressão que, que eu acredito, que o Dino é capaz de causar. Porque, como ele tem o shape completo, tá numa condição excelente. E a gente conseguindo trazer mais profundidade de corte, ele no tom de cor, na pintura, adequado. A mão, né, naquele brilho de óleozinho adequado. E ele posando, cada vez com excelência, que isso já vai ser completamente diferente, a nível de melhora do Europa, vai chamar muita atenção. Muita, muita. É indiscutível. Muita, muita. Muita, muita. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto